Beleza galera, é o Jonathan Francisco falando Mais uma videoaula aqui para o canal Se inscreve, deixa o like, ativa as notificações Comenta, compartilha Porque hoje eu trouxe uma música muito bacana Que é a música Ela, do Suízo Maroto A versão com ferrugem Vamos nessa Tenta me reentender Vai ser melhor que o seu coração Tenta me reentender Sinticamente peço perdão Eu não aguento bem Não me deve amar Tenta me reesquecer Não procurando da separação Tenta me reesquecer Dá-lhe que dá-lhe se meu coração Não me leve a mal Se puder mexer Se me bate, se me bate, se me bate Se me bate, isso foi o fim Foi erro, foi mal que fiz Qual era a intenção É que ela ainda tem meu coração Por ela ainda amor de paixão Por ela vai do sol, meu ar, meu chão Se ela não voltar, vão me perder E você chegou com a fúria de um vulcão Bem-vinda nessa minha solidão Pedi a Deus que eu me enxoração Que ela fosse igual a você Beleza, galera Vou gravar aqui a introdução Acompanha a tablatura Aí ele faz um si a dd9 Depois um ré bemol a dd9 Aí faremos um si bemol com baixo em bemol E mi bemol E a outra frase Repetiremos o si a dd9 Ré dd9 Novamente Si bemol com baixo em bemol Mi bemol E a frase Se quiser fazer somente o si bemol Ao invés de si bemol com baixo em mi bemol Pode também No cavaquinho não temos essa necessidade De seguir os baixos Tá? Seguindo Começou a voz Mi bemol Mi bemol sus4 Faremos isso duas vezes Depois dó menor com sétima Aí veremos o si bemol com baixo em ré Eu toquei só aqui Si bemol, tá? Se quiser deixar o baixo no ré Só pegar as três de baixo Lá bemol com baixo em dó Toquei só o lá bemol também Sem problemas Aí repete a mesma coisa, né? Do mi e o mi sus4 Uma observação Que ele faz dó menor com sétima Eu usei o mesmo shape aqui, tá? E o dó menor sustenido 5 Então Ficou Igual a gente já vinha fazendo anteriormente Tá? E a frase? Após a frase Nós veremos o mi bemol menor com sétima Em seguida Um ré bemol Três, quatro, né? Quando ele coloca assim Ele quer que você adicione a quarta Diferentemente de um sus4 Onde você tira a terça Então nós teremos essas duas notas, tá? Depois mais na frente Nós veremos o si Com sétima maior e nona E novamente esse ré bemol Tá? Contendo a terça Adicionando a quarta E aí, meu velho? Assistiu a aula inteirinha E tá achando algo de outro mundo, né? Ah, não vou conseguir tocar esses acordes Não vou conseguir fazer os solos Calma aí que eu vou te ajudar Aperta no link que tá na descrição do vídeo Que vai te levar o meu curso 2.0 Na versão turbo Lá tem todas as soluções para os seus problemas Beleza? Vamos voltar pra aula Aí uma observação muito interessante Que a gente pode ficar fazendo aqui o tempo todo Porque esse também É um mi bemom menor com sétima Tá? E aqui A gente tem o mesmo shape Tá? E também O si Com sétima maior e nona Podemos tocar aqui o tempo todo Sei que ela ainda tem a oração De paixão De paixão Né? Não sei a letra Mas é bem tranquilo, né? Você pode ficar repetindo esses shapes direto Beleza, galera? Tamo junto!